Divulgadas hoje pela... Oi? Como é, meu amor? Tá certo. Foram divulgadas hoje pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas imagens de câmera de segurança que mostram o momento em que Marcos Antônio Rocha da Silva, de 51 anos, é morto a pedradas na madrugada do dia 14 de janeiro no bairro Levada. Quem traz as informações do caso é Evandro Amorim, ao vivo da Delegacia de Homicídios. Evandro, fica à vontade, querido. Conta a sua história. Opa, vamos lá. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a todos. Ó, as imagens foram divulgadas, né? E a polícia quer, claro, localizar o principal suspeito. Possivelmente, o autor do homicídio que tirou a vida aí, como você disse, do Marcos Antônio Rocha da Silva, de 51 anos, no bairro da Levada. O doutor Médson Maia, ele vai explicar aqui pra gente, né? Como é que a polícia chegou até as imagens, foi um trabalho de campo, porque o crime foi no dia 14 de janeiro, não é, doutor? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É, realmente dia 14 de janeiro, a gente vem trabalhando nessa investigação desde então, né? Chegamos a imagens que foram coletadas lá na região, no local do fato. Pelas imagens dá pra ver que a vítima, ela tá sem camisa, é o homem grisalho, que é acompanhado por uma pessoa mais jovem. E dá pra ver que ele é brutalmente assassinado, né? Numa situação de emboscada. Provavelmente é alguém que era do convívio dele, não era uma situação que envolvia uma pessoa desconhecida, pela forma como a gente vê a imagem, né? Então, ele é atraído pra uma esquina e aí, naquela esquina, ele é morto. O Marcos, ele tinha deficiência intelectual, que se tornava até uma pessoa um pouco mais violenta, conforme a própria família falou, quando fazia uso de drogas. Então, essa questão da violência com o uso de drogas pode ser uma das motivações do fato e, logicamente, também vinculada à questão do tráfico, né? Do uso de drogas, uma questão de dívida, pode ter sido o motivo desse crime bárbaro. Então, uma única pessoa, ao que tudo indica, teria sido o autor aí das pedradas, né? Ele foi morto a pedradas, ou seja, com uma pedra, várias vezes desferidas, é isso? Isso, isso. A gente tem ali a figura do executor, né? Do autor que executa, mas as nossas linhas de investigações apontam para a existência de uma outra pessoa envolvida no crime. E a gente conta agora com a ajuda da população, somente as pessoas que residem, que trabalham ali no bairro da Levada, que nos ajudem a identificar a pessoa que aparece nessa imagem. A polícia sabe, nós sabemos, né? Como é difícil coletar informações, já que a população fica receosa, já que a população não quer se identificar. E eu não vou me envolver nisso, o problema não é meu. Eu posso ter visto o que foi... Mas eu não vou me envolver. De forma anônima. De forma anônima, você pode ajudar a polícia a elucidar diversos crimes. Qualquer coisa que você tenha visto de errado, de irregular, qualquer crime que você tenha presenciado, você não precisa se identificar. É só passar a dica para a polícia de forma anônima, conforme o doutor vai falar aqui. Exatamente. Liga para o número 181, é uma chamada gratuita, né? Esse número já é de conhecimento da população alagoana. A gente aproveita até para agradecer a ajuda que a gente recebe. Não é... Não é... Difícil a gente elucidar crimes com o apoio da população. Na verdade, acaba sendo até uma prática. Essa ligação, que é feita de forma anônima, sem risco nenhum para o cidadão que está ajudando, tem nos levado a compreender e a maioria dos crimes se junta com outras peças, outros elementos probatórios, e a gente consegue entregar um bom enquete policial para a justiça. Portanto, se você conhece o homem que aparece aí nas imagens, no circuito de segurança, e sabe como é que foi a dinâmica e tudo mais, viu os dois, por último, ligue de forma anônima 181, que você vai elucidar aí mais um crime ocorrido aqui em Maceió, no dia 14 de janeiro, feito por volta da 1h30 da madrugada. Isso, exatamente. Pela madrugada, entre 1h e 2h. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Obrigado você pelo trabalho e... Vamos lá, vamos ajudar, que a gente vai fazer um belo trabalho aqui. A gente espera e conta com a ajuda também da população, não é, Luiz? Olha, esse é o cagueta do bem. Quem liga 181 de forma anônima e realiza a denúncia, está delatando, está falando aí, é o cagueta do bem, aquela pessoa que vai ajudar a polícia a elucidar crimes e colocar os criminosos, claro, atrás das grades. A gente volta ao estúdio. O que, Evandro Amorim? Verdade, viu? Bota a imagem aqui, ó, vagabundo correndo aí, esse é o assassino, chamando, ele chamando o senhor. O senhor agora vai dar os últimos passos, ó, o senhor de idade dando os últimos passos, até aqui a esquina, porque confiou no outro vagabundo, conhece, de repente você veja o corpo dele caindo aqui, ó, momento exato, ou ele indo embora, esse bandido safado, ó, está vendo? É agora, é agora de entrar em ação, homem de bem. É agora, é a hora de você pegar o telefone e ligar 181, você não vai ser identificado. Vamos ajudar a polícia a tirar de circulação esse criminoso, safado, que tirou a vida desse senhor, o senhor que confiou. Mas o mundo do crime, eu digo, é o próprio amigo que mata o outro, é o próprio, é o próprio, o próprio cara que você confia, que anda com você, passa o dia todo rindo, chorando, comendo, bebendo, tomando cachaça, se prostituindo, se drogando, é ele que vai te matar. É, olha, não tem respeito não, chamou o senhorzinho, olhou para o canto, já viu se não tem ninguém, agora larga a pedra nele, que ele vai cair aqui, Deus do céu, que mundo desgraçado é esse? Jesus Cristo, é uma raça de demônio, que caiu na terra, olha para aí, ah, Jesus Cristo, é fogo, vamos falar de saúde agora, vamos?